Oi gente, eu sou a Duda e eu já tô aqui neste vídeo extra pra gente conversar um pouquinho sobre os livros da querida Editora Intrínseca. E o melhor ainda, com o cupom disponível na Amazon para cada um desses livros que eu vou citar e comentar aqui, que é o cupom INTRIM10. Eu vou deixar o cupom aqui na tela e no box de informações, como sempre. Com esse cupom você ganha 10% de desconto a mais em qualquer um desses livros que nós vamos conversar um pouquinho mais, que são livros muito queridos da Editora Intrínseca, né, que o pessoal gosta muito, são grandes bestsellers. Então vamos lá descobrir que livros são esses. Bom, antes de começar, só aquele aviso que vocês já sabem, né, tá tudo aqui embaixo no bloco de informações. E comprando pelos links que eu disponibilizo nas minhas redes sociais aqui no canal, você ajuda muito, muito o canal. Então muito obrigada a todos que entram na Amazon pelos meus links e adquirem coisas pelos meus links. Isso ajuda bastante pra manter o meu trabalho aqui no canal. Eu, particularmente, sempre fico muito empolgada com os lançamentos da Intrínseca. Quem mais aí também é assim. Eu sou muito fã da Editora desde lá no comecinho, quando eles estavam lançando os primeiros grandes bestsellers aqui no Brasil, como A Menina que Roubava Livros, Crepúsculo. Eu nem sonhava em ter blog e eu já comprava os livros da Editora Intrínseca. Provavelmente o meu primeiro livro da Editora foi Crepúsculo. Eu tenho quase certeza que foi. Eu lembro de comprar Crepúsculo no mercado, gente. Se terem uma ideia, eu tava lá fazendo um feio com minha mãe e o livro estava lá e eu fiquei Ah, quero muito esse livro. Então, comprei. E já que eu tô falando de Crepúsculo, não é novidade pra ninguém que Sol da Meia Noite, um dos grandes lançamentos de 2020, estaria nesta lista, né, gente? Então, Crepúsculo pela visão do Edward. Vocês não fazem ideia de como eu amava Crepúsculo. Eu ainda gosto, eu sempre assisto quando tá passando na televisão e eu li todos os livros. Eu ainda não li Sol da Meia Noite, mas que eu tenho curiosidade, tenho, claro. Porque, assim, da série como um todo, né, dos quatro livros da série da Stephanie Mayer, Crepúsculo foi o único que eu realmente amei. Os outros livros da série eu já tive alguns probleminhas mais, mas ainda assim eu era ávida a leitura da série como um todo. Mas, assim, sabe aquela leitura que eu leio com raiva? Eu odeio o tremo lamoroso. Então, vocês já tem uma ideia. Uma curiosidade é que o primeiro post do blog, a primeira coisa que eu compartilhei na internet sobre livros foi sobre Crepúsculo. Então, isso já mostra como eu era na época. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa série, gente. E eu quero, sim, ler Sol da Meia Noite em algum momento. Eu vou passar agora pra um dessa lista dos mais queridos, mais vendidos, que eu não acho tão óbvio, porque esse livro eu conheço tão pouco dele. Mas eu já vi o pessoal falando bem na internet, que é o Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch. Deixarei a foto aí. Fala aqui que é um verão na Itália e uma antiga história de amor e um segredo de família. Bom, só essa frase já me chama a atenção, porque eu amo Itália. Pra mim, o momento marcante da minha vida, com certeza, foi a viagem para a Itália. E antiga história de amor e segredo de família, não tem como não ficar curiosa, né? Então, de uma hora pra outra, a vida de Elina muda por completo. Após a morte da mãe, ela fica com a missão de realizar seu último pedido e ir para Toscana. Gente, Toscana, queria muito conhecer ela, não conheci. Conhecer Howard, um homem que, segundo sua avó, seria seu pai. Porém, assim que percebe que iria morar em um cemitério memorial de soldados americanos da Segunda Guerra Mundial, Elina começa a planejar sua fuga daquele lugar. Mas o que Elina não esperava era conhecer Ren, um vizinho charmoso da sua idade. E o cenário para o romance já está montado aqui, só nessa rápida sinopse. Enquanto a beleza da Toscana fica aí de fundo. Elina também desce bravo o antigo diário de sua mãe, que contém a história do período passado na Itália, décadas atrás. Eu gosto muito dessas histórias em que coisas do passado virão à tona, sabe? Que vai ter reverberações e desdobramentos do futuro. Esse foi publicado aqui pelo que eu tô vendo na Amazon, em julho. Bom, gente, se você já leu Amor e Gelato, coloca aqui embaixo o que você achou. Porque, né, eu fiquei curiosa também. Eu gosto muito desses livros. Parecem mais fofinhos, né? Por mais que tenham, talvez, algum drama aí no meio, parece um livro fofo de verão, assim, pra se apaixonar. Falando em livro fofo, esse aqui, por outro lado, eu já esperava ver nessa lista, né? É um livro que eu ainda não li também, mas que, nossa, fez muito sucesso. Eu vi tanta gente lendo esse livro, que é Teto Vara 2, da Betty O'Leary. Eu acho que praticamente todos vocês que estão me assistindo conhecem esse aqui também. Bom, Teto Vara 2, eu não preciso nem ler a sinopse. Eu sei do que se trata a história, né? Basicamente, são duas pessoas que vão viver no mesmo apartamento sem nunca se encontrar. Uma fica durante um período e o cara fica em outro período. Então, é um amor sem um rapaz que vai rolar aí, claro, um romance. Eu acho a premissa bem louca, né? Eu não consigo imaginar isso dando certo na vida real. Mas é assim que a gente gosta nos livros, essas premissas malucas para a gente se apaixonar. Ela dorme lá durante o dia, ele à noite. Eles ficam deixando bilhetinhos um para o outro na casa. Eu imagino que seja um livro muito fofo, de tanto que falaram e tanta gente que se apaixonou pela história. E, às vezes, tudo que a gente precisa são essas histórias leves para nos tirar da realidade. Também não seria surpresa para ninguém encontrar Coraline nesta lista. Coraline do New Game. Mas, gente, eu amo esse livro. Ele está nos meus favoritos da vida. O quanto eu adoro essa história, sabe? Eu acho que ela realmente é para todas as idades. E é um livro de terror para crianças que não subestima as crianças. E que traz mensagens muito legais. A Intrínseca nos fez esse favor de lançar essa edição maravilhosa. Que está um capricho. Não à toa entrou aí nos mais queridos e mais vendidos da editora em 2020. A gente estava com essa falta, né? De Coraline no mercado editorial brasileiro. Muita gente comentava aqui no canal que estava louca por esse livro. E esse aqui está um show para os olhos. É uma história adoravelmente sombria, gente. Eu realmente sou apaixonada pela Coraline. E me apaixonei pelo New Game. Apenas com esse livrinho aqui. Mas um dessa lista que eu gostei bastante. E também entra nessa questão sombria. Com mistério suspense. É o que aconteceu com Anne da CJ Tudor. Eu já li todos os livros publicados aqui no Brasil da CJ Tudor. E eu gostei muito de todos. Esse aqui com certeza é o mais macabro. Tem algumas coisas assim meio bizarras, sabe? Porque a Anne do título, ela é uma garotinha que desaparece. E quando ela volta, ela está modificada de alguma forma. Ela não parece mais a mesma pessoa. Só que puxando para um lado meio bizarro da coisa, sabe? A forma como ela olha, as coisas que ela fala e faz. Então tem um mistério aqui por trás dessa história. E é o tipo de suspense que me deixa, assim, muito curiosa. Então quem quiser saber um pouquinho mais, já tem vídeo no canal. E também gostei bastante do livro que veio depois desse. Que é As Outras Pessoas. Que também tem vídeo no canal. Eu adoro os thrillers policiais de mistério e suspense da CJ Tudor. Bom, esse próximo eu tenho aqui em casa em algum local. Porque eu comprei esse livro em algum momento. Mas eu ainda não li e eu não consigo encontrar. Porque como eu me mudei este ano, né? Mudei apartamento. Algumas coisas eu ainda não consigo encontrar. Por incrível que pareça. Que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Do Mark Manson. Inclusive esse autor é casado com uma brasileira, né? De vez em quando eu assisti alguns vídeos no canal dela. Que é a Feneute. E é muito divertido. Ela fez vídeo com ele também. É bem legal. O título em si já é bem chamativo. É pra ser chamativo. Tem até uma continuação também. Eu sempre fui, assim, dessa filosofia de não levar tudo tão a sério, sabe? Porque a vida é muito complicada. Muito pesada em tantos momentos. Então o máximo que a gente puder é deixá-la leve. Não que eu sempre siga isso que eu estou falando, né? Mas conscientemente eu sei que o máximo que a gente puder deixá-la leve. E realmente não deixar com que as coisas sejam um peso tão grande pra nós, né? Que nos deixam tão pra baixo. E claro, estamos falando de um livro que já pelo título e pela forma como ele se apresenta não se leva tão a sério assim. O que eu achei uma proposta legal. Porque a gente sempre vê esses livros, assim, de mais voltados pra talvez autoajuda, né? Em certo sentido. E esse veio com uma proposta meio fora da curva, né? Curtir a vibe que o autor parece colocar no livro. E eu falo parece porque ainda não li, então não posso falar de fato. Mas, por exemplo, aqui diz Quem nunca quis largar tudo e embarcar em uma viagem sem destino ou data de retorno. Ao ler o livro você vai entender que o segredo de uma vida mais tranquila é descobrir o que realmente importa na sua vida e ligar o foda-se para o resto. Agora esse próximo livro, que é não ficção, porém bem diferente do livro que eu acabei de mencionar, né? Porque esse aqui é um livro de divulgação científica, um dos mais famosos de todos e um dos que eu mais tenho vontade de ler. Vocês sabem que em 2020 eu li o Breves Respostas para Grandes Questões e amei. Inclusive já posso dizer o spoiler que ele entrou nos meus favoritos do ano, que ainda vai sair aqui no canal. E uma breve história do tempo do Stephen Hawking é um grande livro, né? Um dos mais famosos de todos no sentido de divulgação científica. E do Stephen Hawking eu creio que é realmente o mais conhecido. E eu quero muito ler esse livro. Não me admira que ele esteja aqui nessa lista dos mais queridos, mais vendidos. Porque realmente é um grande livro. O livro que tornou o Hawking o maior popstar da ciência desde Einstein, apenas, né? Aqui tem falando. Então ele vai falar sobre várias coisas como Big Ben, buraco de minhoca, matéria escura, enfim. Tudo que envolve a maravilha do universo, os mistérios e a forma como o Stephen Hawking se expressava tornando a ciência acessível para muita gente. Então esse, sem dúvida, assim, dessa lista que eu falei até agora é o que eu mais quero ler, assim, de longe. Preciso desse livro. Ainda não tenho ele na coleção, né? Na minha coleção de divulgação científica que está cada vez mais crescendo e que eu preciso fazer algumas leituras e tenho em mente já algumas leituras para 2021. Esse próximo também é um dos mais queridos da Intrínseca Não Tem Pra Onde, né? Um dos mais famosos, eu creio que todos conhecem. E eu já li a série toda, que é O Ladrão de Raios, Percy Jackson. A série Percy Jackson e os Olimpianos original, né? Que tem cinco livros. Eu li os cinco livros. Eu devorei na época. Eu gosto muito desses livros. A forma como o Rick Riordan brincou aí com esse tema da mitologia foi muito original e também de uma forma envolvente para um público mais jovem. Porque eu tenho certeza que despertou um interesse por mitologia em muita gente, né? Aqui no caso estamos falando da mitologia grega, mas depois ele se aventurou com várias outras. E essa série original do Percy Jackson realmente é incrível, assim, com muitas reviravoltas e mistérios realmente muito divertidos. E não à toa, um livro que foi lançado lá atrás, né? Há muitos anos, porque na época que eu li, eu também nem lembro se eu tinha blog. Realmente não lembro, mas eu sei lá, acho que há uns dez anos eu li esses livros. E eles continuam nos mais vendidos, gente. Aqui tem uma capa nova, né? Que vocês já estão vendo aí na tela. Uma capa muito bonita, por sinal. E o primeiro livro aqui, então, está nesta lista da Intrínseca. Falando em mitologia, né? Vamos agora para a mitologia nórdica do Neil Gaiman. Gente, eu amo o Neil Gaiman e eu tenho muita vontade de ler vários livros dele. Esse de mitologia nórdica, na edição de luxo, que é exclusiva da Amazon, está, então, nos mais queridos. E eu acho a mitologia nórdica particularmente bem intrigante. Eu sei pouco. Basicamente o que eu sei é por conta da Marvel, que tem essa questão de Odin, Thor, enfim, o Loki. Então, eu conheço por cima, mas eu acho que é bem rica, muito além do raso que eu sei. E só imagino que o Neil Gaiman consegue trazer algo super envolvente. Mitologia nórdica é o livro perfeito para quem quer descobrir mais sobre a mitologia escandinávua e também para aqueles que desejam desvelar novas facetas dessas histórias. E para fechar, então, esses 10 livros que a gente conversou e comentou um pouquinho mais para conhecer dos mais queridos e mais vendidos da Intrística em 2020, temos aqui um que eu não conheço e que é exclusivo da Amazon também. Ou seja, só vende na Amazon, que é o Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pimboroff. Então, esse eu vou ter que ler a sinopse com vocês. Não confie neste livro, não confie nessas pessoas, não confie em você. Louise é mãe solteira, trabalha como secretária, está presa à rotina da vida moderna. E para o escritório, cuidar da casa do filho e tentar descansar no tempo livre. Em uma rara saída à noite, ela conhece um homem no bar e se deixa envolver. Eu só não esperava que seu novo e casadíssimo chefe seria o homem do bar. Então, apesar de ele fazer questão de logo esclarecer que o beijo foi um equívoco, gente, então é um romance ou um suspense? Em uma terrível sequência de erros, Louise acaba ficando amiga da esposa do amante. Então, é uma intriga, um negócio, né, todo aquele meio novela mexicana, pelo que eu estou vendo. À medida que é arrastada para a história do casal, Louise acaba com mais perguntas que respostas. E a única coisa certa é que algo no casamento está muito, muito errado. Então, é uma espécie de drama em várias intrigas e trângulo amoroso com um certo mistério, né, já que algo está muito, muito errado. Trama com jogos mentais que você vai começar a se perguntar se esse triângulo tem mesmo três lados. Então, sim, tem aquele que de mistério que eu adoro nos livros. Eu já fico curiosa para saber o que está por trás da história. Agora, se você já leu esse livro, que eu não conhecia, e que com certeza fez sucesso por status mais queridos, deixe aqui embaixo o que você achou, vou adorar saber. Como vocês podem ver, gente, muitos desses livros que estão nos queridos, mais vendidos de 2020, não são exatamente livros lançados em 2020. Não quer dizer que tenham sido todos lançados naquele ano. Mas livros que continuaram sendo muito bem vendidos no ano. Então, isso é bem legal, né? Como, por exemplo, esse que eu acabei de mencionar, eu vi que é de 2017. Conta aqui embaixo qual é o seu livro favorito da Intrínseca. Eu vou adorar saber. Tem muitos livros da editora. Eu realmente vou parar para pensar qual seria o meu favorito, porque eu tenho uma lista de favoritos. Talvez o Pátria, no final das contas. Eu gosto tanto desse livro. Mas, assim, eu tenho tantos outros que é difícil escolher, de verdade. Então, deixa aqui embaixo. Eu vou adorar saber quais são os favoritos de vocês. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Conta também se já leu algum desses livros dessa lista que eu trouxe para vocês hoje. Vamos conversar. Os links estão todos aqui embaixo, inclusive o cupom, gente. O cupom para dar 10% de desconto em qualquer um desses livros que eu mencionei, caso você queira aproveitar. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme para todos e até a próxima.